O The Voice Brasil estreou! E logo já temos um representante do nosso interior. Eu sou o Renan Cavolick, eu sou de Jundiaí, interior de São Paulo. Fala um pouco de você aí, Renan. Eu sou o cardíaco, meu anjo. O importante é o seu talento. Então, mostre um pouco dele pra gente. Você levantou a galera, isso é muito legal. The Voice Brasil, toda terça e quinta, depois da novela das nove, aqui na TVTem. O The Voice Brasil, toda terça e quinta, depois da novela das nove, aqui na TVTem.